Similares de cheque, apresentei esse webinar, dará uma visão geral dos similares de cheque, como que ele estará sendo utilizado para os membros do CROS-REF, os membros têm que fazer um depósito do seu conteúdo, tá? Então, para vocês utilizarem o seminário de cheque, ele tem que estar disponibilizado de forma compartilhada dentro da base de dados do seminário de cheque do CROS-REF. Vai ser feita uma apresentação em slides, tá? Depois terá uma apresentação em tempo real da utilização da ferramenta, para vocês identificarem com os pontos principais, e depois abriremos para a sessão de chat, onde vocês poderão fazer as questões que nós procuraremos estar respondendo. Então, o que é o Similares de Cheque? É um serviço que ajuda os editores a prevenir e evitar o plágio. Para fazer isso, nossos membros têm acesso a uma potente ferramenta de comparação de textos, do Turnitin. Essa ferramenta é denominada Authenticate, para que eles possam comparar seus próprios conteúdos, manuscritos, tá? Junto a um grande banco de dados de conteúdo acadêmico de texto completo. Então, teremos o acesso, via Authenticate, à ferramenta Turnitin. Embora existam várias ferramentas de identificação de plágio disponíveis, o uso do Authenticate com o membro do Similares de Cheque é exclusivo, pois cria uma relação simbiótica entre o proprietário do conteúdo e o Turnitin. Os usuários do Similares de Cheque desfrutam de um uso econômico do Authenticate, porque eles contribuem com o seu próprio conteúdo para o Turnitin e daí eles têm o quê? Um acesso a esse conteúdo e com um desconto no pagamento, um bom desconto no uso desse serviço e conteúdo a um texto completo, uma literatura em texto completo. Significa que, o quê? À medida que o número de membros do Similares de Cheque cresce, aumenta também o banco de dados do Authenticate. O aumento no conteúdo do banco de dados significa maior tranquilidade para os editores que buscam determinar a originalidade de um manuscrito. O Turnitin, ele também fornece aos membros do Similares de Cheque acesso a recursos adicionais lá dentro do Authenticate. Com uma correspondência de textos aprimorados no visualizador de documentos e com acesso à equipe de suporte do Similares de Cheque da Turnitin. Então, nós temos acesso a esse suporte da Turnitin, especificamente para o Similares de Cheque. Então, os membros do Crossref que utilizam o Similares de Cheque têm uma linha direta com a Turnitin, tá? Para discutir qualquer consulta técnica do Authenticate. Ou questões também sobre faturamento e pagamento. Então, o que é o Authenticate? O Authenticate é uma ferramenta de software que é de propriedade da empresa Turnitin. Ele serve para ser utilizado como? Para ser utilizado via navegador ou via API, que é uma interface de programação de aplicativos. Então, pode ser desenvolvido uma API para a sua revista, para a sua utilização. E é utilizado para fazer o quê? Verificação de similaridade baseada em textos de manuscritos. Então, ele trabalha com conteúdos textuais. E os bancos de dados de conteúdo da Turnitin, ele é muito amplo. Para vocês terem uma ideia, hoje tem um conteúdo de mais de um bilhão de páginas web, 57 milhões de itens de membros do Crossref, e outros 5 milhões de itens de outros parceiros de conteúdo, como a Pearson, Cengage, Ebsco Host, etc. E outras grandes editoras. Como o serviço funciona? Ele é muito simples. Se você é um membro de similar de cheque, é assim que ele vai funcionar. Como está aqui no slide. Vocês vão ter que fazer um upload, que é carregar um documento para o Authenticate. Daí, depois, vai ser gerado um relatório de similaridade, que é produzido. Você vai ter a opção de fazer essa comparação lado a lado, como na imagem. E daí, o editor decide se a semelhança detectada é legítima ou se é necessária uma investigação mais aprofundada. Então, o software, ele mostra similaridade. Mas depende totalmente da visão do editor ou de quem está utilizando a ferramenta. Quando os membros publicam os novos conteúdos, eles fornecem um link para o texto completo que o Tornetim usa para indexar o item e adicioná-lo ao seu banco de dados. Então, isso quer dizer o que? A partir do momento que nós estamos atribuindo o DOI ou outros tipos de conteúdo, ou simplesmente a publicação do texto completo do conteúdo de nossas revistas, já estaremos alimentando o banco de dados do Authenticate, do Tornetim automaticamente. E o Authenticate é a ferramenta para fazer essa verificação. E quem está usando o similar check hoje? Hoje nós estamos visualizando um alto uso, porque os editores estão utilizando mais recursos em suas políticas de identificação de plágio. Em números, o similar check tem mais de 1.300 membros do Crossref, uma média de 405.209 manuscritos por mês, que são selecionados. E teve um aumento de uso de editores do Japão, Brasil, nós estamos aumentando aqui no Brasil também, em outros países, como a Coreia do Sul e a Turquia. Os editores estão colocando mais tempo e esforços em suas políticas de plágio. De que forma? Através de recursos, no caso de pessoal e de tempo, através de conseguindo arcar com os custos para essa identificação. Mudanças no fluxo de trabalho, na educação, com a população, com os usuários, os leitores. Existe toda essa preocupação também de estar mostrando e educando as pessoas que estão se utilizando de cópias de texto. E outras ações de acompanhamento. Então, existe toda uma preocupação generalizada para depois você chegar na utilização do similarity check. E qual é o custo? Essa é uma questão que todos perguntam, tá? E, na verdade, existem, assim, duas taxas, tá? Existe uma taxa administrativa, que é equivalente a 20% de sua taxa anual de associação ao CROSREF, que é pago ao CROSREF, tá? E uma taxa de carregamento por documento, pago diretamente ao Tornitinho. Só que aqui no Brasil, nós temos uma diferença. A BEC, em convênio com o IBICT, e o CROSREF, eles têm uma forma de estar disponibilizando o pagamento desses serviços, tá? Juntamente com os outros serviços do DOI. E essa questão da porcentagem da taxa anual, a taxa administrativa, que é equivalente a 20% de uma anuidade do CROSREF, isso aí vocês vão ter que pagar, tá? Essa taxa, ela é uma taxa anual, que é em torno de 57 dólares, tá? E daí depois vocês vão pagar o quê? Se for de número de documento, de 0 a 1.000, a 2.000, de 1 a 2.000, 75 centavos de dólar por documento checado. De 2.000 a 25.000 documentos, 65 centavos de dólar por documento checado. Então, isso depois é feito todo o pagamento junto à BEC, tá? Para quem é membro do convênio à BEC, IBICT e CROSREF. Para as outras instituições que queiram ter acesso a similarity check, simplesmente eles vão, que já tem convênio diretamente com a CROSREF, eles irão pagar esse 20% da anuidade, depois mais o mesmo valor de 0,75 centavos por documento checado. E quem pode usar os similares de cheque? Antes de se inscrever para participar, certifique-se de ter adicionado as URLs, tá? De texto completo em seus metadados DOI, tá? Por exemplo, em XML, como fazer no JS, que aponta para o resumo. Então, é assim, aqui no Brasil nós temos a diferença do nosso conteúdo ser publicado em grande parte das nossas revistas, no Open Journal System. E o Open Journal System, a partir da versão 2.4.8, ela já tem, na hora que vocês geram, fazem o depósito do DOI, ela já gera um campo no XML, um campo chamado iParadigmes, que já aponta diretamente para o conteúdo em texto completo. Tanto em HTML, PDF ou texto simples. Então, tem quem está utilizando a versão 2.4.8 do Open Journal System ou superior, então já tem esse depósito realizado. E o conteúdo anterior a essa versão, daí depois tem que ser apontado junto ao Crossref, tá? Mas daí a equipe de suporte do Crossref vai dar as opções de como que vocês vão fazer esse depósito, tá? Do conteúdo, o depósito do link do texto completo, então o similar de cheque, ele exige que vocês disponibilizam, que as instituições ou as revistas disponibilizem o acesso ao texto completo, ao link do texto completo. No Open Journal System, o DOI, ele aponta para o resumo, mas para quem já fez depósito a partir da versão 2.4.8, além de apontar para o resumo, ele já está, já tem um campo específico para o similar de cheque, que é o iParadigmes. Quem estiver interessado a se juntar e participar do serviço, tá? Esse é o endereço, que tem assim, o Crossref tem muitos recursos para responder a esse início de utilização do similarity check, outros recursos que exigem maior complexidade serão apresentados em futuro webinar, esse webinar é um webinar de introdução mesmo, tá? Agradeço estar assistindo a essa primeira parte, e agora faremos uma impressão, uma apresentação na tela do Authenticate, já com o similarity check, e em tempo real, dos recursos principais, tá? Que são simples, tá? E depois começaremos a abrir para sessões de pergunta, só um momento que eu vou abrir a questão da aba do seminário de check. vocês podem ver que esse aqui é o acesso, a ferramenta Authenticate, a ferramenta Authenticate é o que eu lhes indico estarem fazendo no início, tá? É acessar a aba Settings, ok? Depois de fazer a primeira acesso, onde vocês terão a opção de estar mudando, fazendo um update da linguagem de interface, tá? Update. E daí ele vai mostrar em português, tá bom? Só que no meu caso não mostrou em português, porque o meu software aqui é em inglês, tá? Deixa eu ver se eu consigo acessar a interface em português, através de outro acesso. E aí aqui ela já está, a página em configurações, tá? Que era um setting, que daí já está, o Authenticate, ele está na versão em língua portuguesa, tá? De, a versão de acesso. Tá, o que vocês têm que fazer primeiramente? Existem várias opções, nas configurações, antes até mesmo de fazer um upload de um documento, tá? E vocês podem estar fazendo essas atualizações, aqui em configurações, daí ele tem uma aba que é chamado documentos, que vocês têm a opção de estipular uma data, de ordenar por data de processamento a classificação, e estipular uma porcentagem de similaridade que vocês identificam que é relevante, tá? Mas isso depende muito de cada área. Então, nesse primeiro momento, eu indico deixar no default em 50%. E ele tem uma opção também aqui de relatórios, tá? Em setting, configurações, que ele vai fazer o quê? Ele vai te dar algumas opções de relatório, que eles vão estar lhe enviando relatórios por e-mail. Então, a cada nova alteração que tenha no documento que vocês já fizeram um depósito no similar de cheque para identificação de plágio, tá? E, mesmo assim, o sistema, ele ainda vai lhe enviar relatórios. E também ele mostra a questão de onde o similar de cheque ele vai fazer a verificação. Dentro da base de dados do CROSF, na internet, em outras publicações e dentro dos seus documentos que já estão dentro da base. Uma facilidade muito grande do similar de cheque é a questão de vocês estarem criando as pastas, tá? My Folders, que seria o local que vocês poderão estar criando várias pastas. Vocês podem criar as pastas por área, por ano, por mês, por editor. Fica a critério de cada um. É uma questão, assim, uma opção de organização de pastas, tá? Mas isso não interfere na identificação de similaridade. Para vocês fazerem o upload, aqui na parte à direita, fazer o upload de um arquivo, tá? Clicando. Daí ele vai perguntar em qual pasta você quer carregar esse arquivo. Esse arquivo é o arquivo original que foi recebido, tá? Pode ser um arquivo em doc, em pdf, em html, texto. E tem várias opções de arquivo que a ferramenta carrega, tá? Então, é... Mas o principal seria o quê? Que vocês têm que identificar qual a pasta, tá? Que vocês vão carregar. Se vocês vão querer opções de depósito e relatório. Se vocês vão identificar que só querem gerar apenas um relatório. Isso já vem, assim, de padrão. E também tem outra opção, que seria o quê? Para depósito de documentos e gerar um relatório. Então, o que vai acontecer aqui? Se vocês colocarem essa opção para depósito de documentos e gerar um relatório, esse documento, além de ser gerado um relatório, ele já vai para a base de dados do Turnitin Authenticate. Esse documento que é uma versão inicial, tá? Que o autor lhes enviou para um artigo original para vocês estarem identificando. Mas como é essa questão do depósito, e também tem a opção também de depósitos de documentos, tá? Para vocês depositarem documentos dentro da base que são necessários para uma atualização. Tem outros motivos. Mas, em si, o principal, o que o editor, o usuário precisa, ele precisa estar o quê? Ele precisa verificar um relatório de similaridade. Isso ele precisa ver de imediato. E vocês vão fazer o quê? Digitar o nome do autor, o sobrenome do autor, copie e cole o título do arquivo, do documento, título do artigo, do manuscrito, título dele, tá bom? Daí tem a opção de vocês estarem escolhendo um arquivo, tá? Que você deseja, na hora que você clica, escolher o arquivo, você vai buscar dentro do teu computador onde está aquele arquivo para depois fazer o upload. Tem a opção também de você adicionar outro arquivo, clicando em mais, tá vendo? Fazer o upload 2, adicionar outro arquivo, nome do autor, sobrenome do autor, tido do documento, então dá para fazer o upload de vários arquivos ao mesmo tempo, tá? E daí essa, essa, daí ele retorna o quê? Para a pasta, já com o relatório gerado. Como exemplo, e por questões também de ética, tá? Então, eu estarei mostrando assim, arquivos meus, tá? Então é meu mesmo, eu estou olhando artigos que foram publicados e o que que o similar, o white indicate, ele vai fazer? Ele vai gerar o quê? O título do teu documento que você carregou, um relatório, que ele está falando aqui 27% de similaridade, o autor desse relatório, a data que ele foi processado, tá? Tem aqui o campo de lixo, vou ver para a lixeira, e também tem as propriedades e reagendamento e reenvio do documento. Mas o que nós precisamos primeiramente é fazer o quê? Clicar em cima desse quadrado com a porcentagem, nesse caso 27%. O que que o white indicate vai estar, estará fazendo? Ele vai carregar primeiramente, tá? Essa aqui é a versão, é a versão de documento com documento marcado, é com documento todo, tá? Com artigo, com as imagens, tá vendo? Ele vai gerando cores e vai te mostrando ao lado direito a similaridade. Então, essa cor vermelha é o que tem mais similaridade, tá? Então, o que está em item 2, em rosa, que tem 4% de similaridade e tem 3, o outro, que tem também 2% de similaridade. Essa versão é uma versão, assim, um pouco mais fácil de vocês estarem trabalhando, tá? Porque ele separa por cores e também o editor, ele tem acesso ao documento original. Ele fica vendo as tabelas, os gráficos, tudo o que lhe interessa, tá? nesse caso, eu tenho esse artigo aqui sobre pré-prints que eu estou utilizando. Tudo bem? E nessa versão, você tem a opção também de estar utilizando filtros. Os filtros estão aqui embaixo, à direita. E existem quais opções de filtro? Excluir as citações, excluir bibliografia, que seria uma lista de referências, excluir fontes ou palavras que tenham não sei quantos por cento de palavras, não excluir por tamanho também, que ele já deixa de default, excluir correspondências que tem menos que quantidades de palavras, tipo frases curtas. Então, tem várias opções, excluir o resumo, excluir materiais e métodos, isso aqui, no caso, vamos supor, na área biomédica, que materiais e métodos se repete muito, por isso que existe essa opção. Então, ele tem essas opções aqui de filtros, e daí vocês podem estar aplicando o filtro, vou dar um exemplo aqui, vou excluir a bibliografia, aplicar o filtro, vocês vão ver que a similaridade, ela diminui, porque a lista de referências, ela também, ela é um local que ela gera uma porcentagem de similaridade, devido à coincidência de referência, então existe muita coincidência nas referências. Tem editores que preferem não estar trabalhando com a lista de referências, e outros sim, para verificar a similaridade. Como pesquisador, eu indico estar utilizando a lista de referências também, porque pode estar identificando alguma similaridade, alguma identificação nas referências que não foi mostrado anteriormente. Ele tem a opção aqui, na frente de cada item da similaridade, tem uma seta à direita, essa seta ela faz o que? ele ajusta para o modo, é um modo de colapso de correspondência, mas não é essa a tradução, não, é chamado de visualizador de documentos, tá bom? E é interessante esse módulo aqui dentro do Authenticate, porque vocês já vão correndo o documento e onde estiver a parte identificada, vocês podem estar clicando e ele já vai te mostrar em cima aqui, junto, muito junto, não lado a lado, mas ele vai estar mostrando o que está igual e em cima em qual documento que ele tem essa similaridade, tá? aqui no caso eu tenho uma citação, uma citação que eu citei nesse documento e citei também no outro artigo, tá? Aqui vou dar um outro exemplo, também que ele mostra, que eu acho que é bem interessante, que ele vai mostrar a correspondência de outra forma, deixa eu voltar aqui, no Authenticate, Folder Test, 27%, tá, eu desabilitei o filtro, mas ele ainda continuou filtrando as referências, tá, 27% de semelhança, tudo bem. Existe outra opção também, que é assim, que é relatório somente texto, que está aqui ao lado direito, que vocês vão estar clicando, e o que que esse relatório ele mostra? Ele mostra uma versão anterior, de similaridade, tá? Então, daí ele te dá as opções aqui dos filtros, acima, excluir pequenas fontes, excluir pequenas correspondências, excluir bibliografia, incluir bibliografia, voltou novamente, tá, e daí vocês vão correndo o documento, daí ele vai te mostrar nesse outro modelo de visualização. Interessante que nesse modelo, só que esse modelo de visualização é somente o texto do documento, tá, ele não te mostra tabelas, imagens, gráficos, diferente do outro modo, que é o modo visualizador de documentos, vocês podem clicar aqui em cima à esquerda e vocês conseguem voltar para essa visualização de documentos, tá? Vou clicar nessa parte vermelha, que daí ele vai gerar essa opção de vocês estarem trabalhando com duas janelas lado a lado, e tem as setas para cima e para baixo, à direita, onde o documento, ele vai correr o documento associando lado a lado as mudanças ou as similaridades que existem dentre um documento e outro. No caso, eu escolhi esse que está em vermelho, que tem maior porcentagem de similaridade, tá, 14%, que daí existe uma similaridade com outro artigo. e daí ele volta novamente para aquele extrato inicial. Então, em si, não é assim muito complicado vocês estarem trabalhando com similarity check, tá? E esses relatórios vocês podem estar alterando também à esquerda. À esquerda tem vários modos de relatório. Tem um modo de rastreamento de conteúdo, que ele vai fazer uma alteração, tá? Ele vai te mostrar, mas vai lhe mostrar de outra forma, tá? De outra forma que ele vai estar rastreando esse conteúdo. Daí tem um formato de relatório resumido, esse aqui é muito importante, porque ele te dá todas as, todo o documento já marcado, tá? Com o relatório resumido das fontes, onde tem essa similaridade para vocês estarem salvando ou imprimindo, tá? E ele também lhe dá o modo de maiores correspondências, tá? Então, daí ele vai te mostrar as maiores correspondências dentro desse documento. Mas o visualizador de documentos, que é essa parte que nós voltamos aqui, eu cliquei à direita, que eu acho que é, acho, tem certeza que é uma visualização mais, mais estendida, com mais recursos, tá? À direita também, ele tem a opção aqui de você utilizar todas as fontes. Ele vai mostrar dessa maneira, como foi mostrado anteriormente, tá? E vocês clicando no documento aqui em cima em azul, ele irá mostrar o documento original, onde tem essa correspondência, tá? E à esquerda, abaixo, tem uma impressora, um ícone de impressora. Isso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um documento em PDF, tá? Ele está gerando um documento em PDF, fechado, que tem todas as informações sobre essa similaridade. Isso é muito importante, porque vocês terão um documento, tá? Estou aguardando ele abrir aqui. Tá. Olha o documento que o Identicate gerou. Ele gerou um artigo com o título, tá? Daí ele tem aqui o número de palavras, a hora da entrega desse relatório. Na verdade, ele gerou um relatório. Daí ele tem o texto, né, que eu inseri aqui, que é um texto que foi publicado no Ibict. E daí ele vai mostrando onde que tem a similaridade, tá? E depois corre todo o artigo, é um documento em PDF fechado para evitar alterações, tá? E daí depois no final ele mostra a lista de referências com também a similaridade. Tá. Então ele tem 27% de índice de semelhança com esse, então ele gerou um relatório com esse outro artigo que foi publicado na Incide, tá? Que tem uma semelhança de uma parte dos artigos. Então o Identicate ele faz isso. E esse aqui é um formato já pronto para vocês salvarem. Vocês podem também estar salvando em HTML, na versão em texto e nessa versão quando vocês estão navegando na versão de documento, tá? De visualização do documento que ele vai salvar esse relatório em PDF. E serve para depois vocês entrarem em contrato com o autor para justificar a similaridade, para eles identificarem se existe mesmo, né? Então é uma forma de vocês mostrarem muitas vezes um artigo ele, não necessariamente a similaridade está relacionado com uma conduta científica, seria uma similaridade de conteúdos, né? De outro conteúdo muito próximo. E daí depois podem estar solicitando ao autor, depende de cada editor também, né? A pessoa decisão com relação à identificação de similaridade. Então o identicate ele serve para isso e também para a identificação, a similaridade tem relação com plágio, então dependendo da quantidade de similaridade ou da área ou de onde tem similaridade, pode ser considerado um plágio, uma má enviando para o autor. Só um momento. O identicate ele tem um novo, vocês também podem fazer um upload de arquivo no formato zip, tá? Vamos supor que são vários artigos, vários documentos que vocês queiram passar no identicate, tá? Ele tem a opção de fazer upload de arquivo zip, ele tem a opção também de recortar e colar, essa opção de recortar e colar é utilizado para quê? Tem o nome do autor, sobrenome do autor, título do artigo, é utilizado quando existem artigos que não existe a opção de estar gerando um documento editável ou legível por máquina, em TXT, em DOC, HTML ou outro tipo que só gere uma imagem, mas uma parte vai ter que ter texto, então daí vocês podem utilizar essa ferramenta de copiar e colar, recortar e colar, daí vocês colam o texto que daí ele vai fazer uma verificação de similaridade somente daquele conteúdo, tá? E o Identicate também, ele tem um similar de cheque, ele tem um outro serviço, um serviço novo, tá? Chamado comparação de documentos, esse serviço é utilizado pra quê? Ele é utilizado para identificar versões de documento, tá? Que podem ser carregados por autor, sob nome, título do documento, daí você escolhe um arquivo, depois você pode carregar um outro documento pra fazer uma comparação, é pra comparar um documento com o outro, tá? Vamos supor, isso é pra identificar se um determinado autor, ele fez uma alteração mesmo naquele documento, então essa ferramenta de comparação de documento, ela serve para isso, serve também para, vamos supor, que vocês estejam redigindo a instituição que ele utilizar o serviço de comparação de documento do Authenticate pra fazer controle de alterações em um documento, tá? Vamos supor que é um documento original, que a pessoa já está escrevendo uma versão, escreveu a segunda, escreveu a terceira versão, ele consegue fazer até cinco comparações de cinco documentos, cinco versões do mesmo documento, tá? E esse serviço de comparação de documento, ele não ele não faz o depósito na base de dados do Authenticate ou do Similarity Check, esse serviço ele fica, ele não gera um depósito, esse documento ele não vai para base de dados, a comparação de documento é feito para vocês trabalharem sozinho com documentos próprios, tá? Ou com documentos que necessitaram de uma atualização. E é também um serviço novo e o custo dele é o custo de um check mesmo, um novo upload, só que ele te dá a opção de fazer cinco comparações, a comparação de cinco versões diferentes do documento. Tá, e também existe a opção de vocês estarem configurando, tá? A conta do Authenticate para a utilização de várias pessoas, tá? Outros editores, outros departamentos em suas instituições, pessoas chave, editores, assim, pessoas que estejam trabalhando diretamente com essa questão da identificação de plágio, e vocês podem estar habilitando também usuários e senhas para essas pessoas definidas. Vamos dar um exemplo, uma universidade que tem cinquenta revistas científicas, né? Cada revista vai ter o teu usuário e senha do Authenticate, tá? E dentro de uma assinatura única, daí depois como que a instituição vai se acertar entre as revistas, daí fica o critério de cada instituição. Então, essa assinatura do similarity check, ela é institucional ou simplesmente só de uma revista, depende muito de como que a revista está trabalhando, tá? E outra coisa bem importante que as revistas têm que criar e as instituições políticas próprias de utilização do Authenticate, de utilização do sistema de identificação de plágio, da responsabilidade daquelas pessoas que estão utilizando esse sistema, então tem que deixar isso também bem claro e discutido para utilização e interpretações daquilo que é válido mesmo dentro da própria instituição. Por enquanto seria isso, pessoal, apresentação e agora nós podemos abrir para a questão de perguntas. Vocês podem estar fazendo as questões. ok, muito obrigado. Rachel, do you open the chat folder? Ok? Yep. Yes? Ok. I think everything is ok. Ok. Tem uma pergunta da Sueli, de Brito Clemente Soares. Você vai mencionar o campo obrigatório no JS a ser preenchido obrigatoriamente? Esse campo para o similar check não é necessário ter um campo obrigatório. O DOI, na hora que vocês fazem o depósito do DOI, ele já vai enviar essa esse campo, a partir da versão 2.4.8 é o campo dentro do XML chamado iParadigms que ele terá a URL para o texto completo. A única exigência é vocês disponibilizarem a URL para o texto completo. acho que respondi acho que respondi perguntas através do chat se as pessoas tiveram perguntas então podem adicioná-las lá e eu vou ficar online por alguns minutos para que possamos responder ok acho que temos cerca de 50 pessoas no webinar então há muitas perguntas é o Ronaldo está perguntando de answers live by test é by test ok no caso de artigos recebidos checados e rejeitados para publicação como fica a questão da URL para o texto completo tendo em visto que não vai ser publicado tá não será publicado devido sim estar na opção de e sorry while we're working through the questions in the chat window just to say thank you very much to Edilson for running the webinar today ok lots of lots of detail for attendees and time to go into the system so we have a recording which we will make available as well but we'll also try to get through as many questions as we can and you can I think you can stop sharing your screen o zero by test ok or I think I can do it and I wanted to also say thank you to everyone who attended the webinar and we hope you find it useful and we will have more webinars in in future ok thank you thank you 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 just a thing um you 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 okay you 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 Eu vou responder pela testa, mas é mais fácil para mim, ok? Adil San? Oi. Nós temos uma pergunta da Amanda sobre o que é o valor para os jornais brasileiros ter acesso a cheques de similidade. Na sua opinião, você vai poder responder essa pergunta? Ok, Amanda. Gostaria de saber o valor para as revistas brasileiras terem acesso. O valor é 20% da anuidade do Crossref e 75 centavos de dólar por documento checado. Acionei respondendo o conteúdo original que outros sistemas não têm. Sim. Ronaldo Machado, como recuperar o caminho uma vez que o sistema Authenticate conseguiu detectá-lo? Clicando no link do documento à direita. Para utilizar pelo ScholarOne, seria uma checagem simples ou você me sugere utilizar direto no browser? O valor é ac極 mais vermelha da snapchat. O valor é acessível. O valor é acessível. O valor para utilizar o bar através do ScholarOne. O valor é acessível? é instalado usando a API Identicate, para que eles possam enviar manuscritos para Identicate via ScholarOne. Ok. Então quem utiliza ScholarOne é só simplesmente habilitar uma API que ele vai fazer. Tem uma pergunta interessante que o Identicate identificou um documento com 2% de similaridade, no entanto havia um outro documento em PDF publicado que dava quase 70% de similaridade. Existem dois motivos, devido ao documento em PDF não ser legível. Não ser legível. Ok. Eu acho que nós estamos... Eu vou deixar você responder essa pergunta, Vanessa. Mas eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Mas o sistema está coletando as perguntas que as pessoas estão perguntando, Então nós vamos trabalhar com essas perguntas e voltar para as pessoas, em caso de que não tivéssemos as respondidas agora. Por favor. Por favor. Just to say as well, there will be a recording available and we will send this by e-mail to everyone. Ok. As questões poderão ser respondidas devido ao tempo aqui do webinar. Por e-mail, nós responderemos as questões para cada pessoa. Muito obrigado. Obrigada. 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 Thank you.